Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, Gustavo assumiu que fez xixi, né? Ele e a Kay foram eliminados, Kay Alves e Gustavo não estão mais na prova, foram eliminados há uma hora atrás, por bobeira, né cara? Estão eliminados e assumiu que fez xixi. Regra básica, em uma prova de resistência, não conseguiu segurar a urina, é tchau, cara. E agora sobramos ali, Bruna, o Fred e, eu tô falando já, tipo, a dupla que representa, sabe? Bruna, Fred e, deixa eu ver mais um, é esses dois aqui, cara, não me lembro o nome desses dois, Sara e Gabriel Santana, é isso, cara, resenha é essa, sobrou esse pessoal lá. Gabriel e a Paula também já saíram, antes mesmo de Kay e o Gustavo, porém eu tava dormindo, então acho que nem precisa mostrar, né? Se liga nessa, cara. Por causa da resistência, né, cara? Cara, eu não aguentei, né, meu xixi, cara? Cara, eu tava assim, segurandão aqui, pá, quando eu vi o tente, falei, velho, tô lijando, foi, fudeu. E os maluco ficou lá olhando, né, cara? Ô, Papi, eu não segurei pra não rir. Segurou pra não rir. Esses dois aí já rolou um casal aí já, cara, é o primeiro casal aí já, não tem outra não, mano. Primeira festa, esses dois aí já tão junto, cara. Outra pessoa que eu acho que vai rolar vai ser o Gabriel junto com a Bruna Grifal... 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 Ei, gente, acabei de acordar, perdoa, hein? Perdoa. Perdoa, esqueci como é que pronunciou o nome da mulher, porque, meu, eu dei minhas quatro, acordei às oito, e o sono já tá batendo, cara, enfim... Cara, vou pegar mais atualizações e trazer pra vocês, possivelmente aconteceu mais coisas dentro da casa, com o MC Guimê e a galera que ficou lá dentro esperando a resenha acontecer, trazer tudo pra vocês mastigadinho, beleza? Então se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like e tamo junto. Tchau, 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 tchau.